Agora é racha hein, rachinha hein Rachinha de gorzinho Sim, não sai não, não sai não Vai patina, patina Patina todo mundo Calma Como assim patina? Patinar 1, 2, 3 e fui Caraca que barulho é esse? Oh eles são eles do capeta Pegou Se fudeu Pegou de mim caralho Caralho mano Tem alguém atirando puta merda Ai meu deus Cadê? Puta Que isso? Ah viado mano Mísseis Caraca mas Lá da puta Deixou um monte de bomba Ah não mano Ou dungeons cara Não mano Caralho Eu não consigo jogar Vocês saíram na frente Eu tô fodido agora Meu carro viado Vai pegar o checkpoint Deixa Caralho tá explodido Porra vai explodir Vai me explodir Ai meu deus do céu Caralho virou na merda Meu carro tá na merda mano Meu carro tá na merda Sai 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 Ai meu deus Deixa eu chegar Não é nada isso cara Olha a situação do meu carro Vai explodir essa porra Vai explodir Vai explodir Vai explodir Cadê? Cadê? Ele tá hojeando a A mina terrestre A de aproximação Ai Não Bateu Ah de novo Véio Fui eu Não mano Caraca Eu tô fodido Dessa corrida aqui Só que eu lasquei Droga Vou pegar uma aqui Ó rachinho de gol Rachinho de gol Agora eu quero ver Maluco Cara Vocês não falam não? Todo mundo Só me atira Caraca Só que eu tive Um capote Maluco Nossa Estourou o pneu Mano Ai Sai do carro Sai do carro Sai do gol Sai do gol Porra Corre direitinho Corre 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 Caraca Maluco Sai 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 Mano Eu passei do lado De uma bomba Quem era? Quem era? Ei Maranjo Fodeu aí Puta merda Caralho Sai 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 Pai Só tá atirando Esse cuzão Ah Mano Bati nessa porra Dessa hélice Cara Ela fode com a corrida Malandro Porra Mano Tô Fodido Atira no pneu Tira o que vira que é GG Uh, tá petróleo Ai, treta Porra, eu não consigo Sair desse meio aqui, cara Ai Ai, porra Sai, sai, sai Sai, sai, sai Caralho Agora é, agora é eu, hein Não faz, intervilei primeiro Caraca, que aconteceu aí Acabou? Nossa, mano Caralho Foi o jeito que eu vi, cara Eu vou sair, cara Sai, 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 sai Sai Ai, caralho Ah, última volta, mano Capotei bem no final aqui, mano Com o golzinho Acabou É que cês É que cês não tão vendo, mas Tem um pancadão Deixa eu ver quantas cornetas Uma, duas, três, quatro cornetas Dois tweets E se abrir ali E se abrir ali Tem, acho que Três De quinze Só chora, moleque Caraca De quinze Tweets Não sabe o que é tweet, não De som Sai, Dungeons Sai, Dungeons Caralho Corridinha de golzinho, moleque Só do GTA 5 Aqui no canal Do Giratom Sai, viado Deixa eu virar pra aí, caralho Cadê o Fylde? Algum problema? Tá se xingando a mijar Ih, rapaz Não Puta merda Caralho Que que eu fiz? Ah, não chora não, hein Don't cry Oh, de natinha foi De natinha foi Respeita Ai, bati Caralho, bati Cai na água, velho Vai, vai Eu não vou restaurar não, mano Vou restaurar, dá o bate Você passou? Passei Viado, mano Como? RX Oh, eu tô tentando roubar aqui, maluco Me ajuda aí, vai De porra Não vai embora não Aê Eu tava na velocidade Eu tava na velocidade curta, mano Olha o jeito que ficou meu carro, cara Caraca Pegar a metralhadora Ah, tá, tá Pegar a metralhadora Quantas altas são? Tri Ah, não sei Tri 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 volts Tri volts? Caraca, mano Meu Meu golzinho Tá muito zoado, mano Abre o bicho Pelo Abre o bicho Pelo Pelo Abre o bicho Pelo Pelo Caralho Caralho Golzinho faz linda Nossa, mano Dei um flip Aqui, cara Dei um flip Flip Lindo, mano Caralho Cadê vocês? Já foi uma volta? Não sei lá, não Já foi, Dangerous? Não, não é mal O cara tá puxando pra esquerda Tá amassado, né? Porque o entortou o eixo, ele tem que restaurar Nada a ver Ah O carro de nada tá todo fundido O meu tá, mano O cara de jaca amassado Só o som intacto ali atrás Ali, ó O som Batidão, moleque Fazer de fazer Ela é vergonha Não, ainda não Faz Será? Oi Será? Vou dar aquela batida Que você me bateu ali Padrão Eu, capado Ó, ó Trapassagem Perfec, maluco Quem explodiu? Tá batida Tô te esperando Ah, saí, mano Vamos lá, hein Tem que manter Tem que manter Foi, 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 foi Acho que você bateu que nem eu Vai, não tinha Vai, não tinha Passa milhão Passa milhão Boa Boa, garoto Caralho O Fide entrou em primeiro? O que tá acontecendo com esse mundo, cara? O mundo tá perdido Ô, Fide Fala alguma coisa Filha da puta Cadê você? Hã? Você sabe como é que é, né? Quando eu tô insegundo, né? O que acontece normalmente, né? É mini insegundo, não? Não Quem disse isso? Ô, yeah Toba Caraca, o seu golzinho tá muito, muito, muito fodido, cara Você vai ver no vídeo, Fide Filha da puta É racha de gol É racha de gol, moleque Cara, tá muito zoado, mano Tá muito zoado, tá muito zoado Mas é que muda a Alemanha ou não? Tá bom? Não, mas esse aqui é o gol Mas o gol é tá bom Não empurra a perfeita, só que não É, eu também não Eu tô na sua cola, rapaz Eu tô na sua cola Você tava zoado ali, eu te ajudei O que é agora? Bota a puta, velho Hã? Eu fiquei agora, mano Como assim? Eu não sei Tá dançando funk aí? Cara, olha a frente do carro, mano Ele tá muito zoado, velho Todo troncho Todo nu Tudo nu Nossa, passou Tô bolado, hein Nossa, passei na merda, cara Nossa, tá horrível, velho Eu passei Meu Deus, velho Ah, não, caralho Eu bati no... Saindo do túnel, mano Droga Fiquei em terceiro, ó Caralho, olha Ah, não Rampou Rampou meu carro Caralho 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 Caralho, seu carro tá piscando, cara Tá piscando não Tá, pô Tá piscando Que porra é essa aí É mod menu, é? Vai, Dangerous Vai, Dangerous Vai, Dangerous Bate nele Bate nele, Dangerous Entra na frente dele Ah, ele tá entrando agora Ah, ele tá entrando agora No loop É, pô Oh, yeah Fiz, hein Fiz, hein O que aconteceu, cara? Caralho, tá bugado Sai, 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 sai Sai, sai, sai Mano E agora, Dangerous? Eu errei um barulho ali, tá ligado E agora? Caraca, tá sem vácuo, maluco E agora? E agora? E agora? Ah, viado Filha da puta, mano Tô maluco Vai, vamo pra outra, vai Tem terceiro ainda, cara Se tivesse vácuo, ia dar na sua traseira, maluco Fiz, né Pra travar o dano As vezes a gente faz Pô